Eu canto a arte elástica. Eu morro. Você vive. Conta a verdade sobre mim e sobre minha causa aos que têm dúvidas. Não! Não espere isso! Aqui ainda há um pouco desse vinho envenenado. Se você é um homem, larga essa taça. Se você algum dia me guardou no seu coração, fique aqui um pouco mais nesse mundo insensível, força tua penosa respiração pra contar minha história. O resto é silêncio. Agora, arrebenta um nobre coração. Boa noite, doce príncipe. E revoadas de anjos, cantem pra ti em teu descanso. E deixem que eu fale para o mundo, que ainda desconhece, como essas coisas aconteceram. E então vão ouvir sobre atos luxuriosos, sangrentos e desumanos. Sentenças do acaso, assassinatos involuntários, mortes provocadas por astúcia. Sem motivo. E nesse final, planos fracassados, que caem sobre a cabeça dos que planejaram. Tudo isso, eu posso contar. E é verdade. muito bem. deixa eu ver à vontade. O que é de onde? Muito bem. Muito bem. Andes,